Você já parou para pensar por que as pessoas gostavam tanto de fliperamas nos anos 80 e 90? E onde foram parar aquelas máquinas? O que será que fizeram com elas? Houveram três destinos para elas muito distintos e eu chamei um time de convidados muito especial, só com férias incríveis para me ajudar a contar e mostrar para você o que restou dos fliperamas. Então se gosta de jogos de arcade, deixe um like aqui para ajudar e se inscreva aqui no canal para mais. Se realmente gostar da produção, considere enviar um pix para o e-mail do renato arroba gmail.com ou se tornar membro do canal Segredos dos Games para conteúdos exclusivos, como complementos para esse vídeo e muito mais. Sem mais enrolação, bora! Ai ai, isso é difícil. É complicado falar de um dos momentos mais importantes da minha vida, e até de vários outros também. Vamos falar sobre fliperamas. Essa é uma reflexão que eu guardo há muito tempo no meu coração sobre isso e eu espero que você entenda. Vamos lá. Quase todo mundo que viveu sua juventude nos anos 90 tem história com fliperamas. Não é raro você ver alguém contando aos risos sobre o dia em que aconteceu alguma briga louca no lugar por causa de algum jogador ou observador mais exaltado. As histórias clássicas de fliperama também são muito comuns sobre pescotapas durante jogatinas, máquinas sendo desligadas após uma derrota e mães enfurecidas com o chinelo na mão indo buscar o filho no arcade. Isso era um dia normal ali. Tem um vídeo hilário aqui no canal que quem é inscrito já deve ter assistido, com vários jogadores compartilhando os momentos mais memoráveis de suas vidas na frente dessas máquinas. E são realmente vários. Na verdade, poucos lembram, mas muitos vendiam coisas para conseguir uma ficha para jogar e aquele momento era sagrado, mas era o que tínhamos. Então cada ficha tinha que valer muito a pena, o que fazia tudo ser muito maior e mais importante. Mais do que histórias malucas e engraçadas, os fliperamas marcaram a vida das pessoas com memórias incríveis. Os arcades eu acho que tem esse poder sobre a gente devido àquela coisa mística que tinha em volta deles na década de 80, 90, que foi onde eu participei mais. Então naquela época a gente não tinha acesso à informação, assim como a gente tem hoje. Então a gente não sabia dos jogos que iam ser lançados e etc. A gente via os jogos quando a gente chegava no fliperama e o jogo estava instalado lá para a gente jogar. Então isso era uma emoção muito grande. Quando chegava algum jogo novo no fliperama e alguém via, já saía falando para todo mundo, né? Olha, chegou um jogo novo, é um jogo assim, assim, assim. Às vezes não sabia nem o nome do jogo direito, só sabia descrever o jogo e etc. Então era uma coisa muito legal, né? Na época, assim, eu tinha Master System e chegar no fliperama e ver um jogo de Neo Geo rodando, assim, era uma coisa incrível, era uma coisa mágica, assim, né? Você não conseguia nem acreditar na qualidade, né? De que você estava vendo. A gente pensava assim, nossa, nunca isso vai ter um videogame que vai conseguir rodar isso aí em casa. Quantas vezes você foi até outro bairro jogar contra outros jogadores, ou conhecer jogos novos que você não conhecia, quantos momentos de superação e alegria você teve ao conseguir executar aquele combo novo, ver o final daquele jogo super difícil, ao conseguir aquela vitória contra aquele jogador super forte que você não conseguia vencer antes. Essa euforia é o que gerava a maior importância e legado dos fliperamas, o grande resultado indireto deles. Pensa comigo, com quem você comentava esses seus feitos? Com quem você falava sobre algum personagem que você queria entender mais sobre? Quantas notícias, boatos e teorias sobre a história de algum lutador, algum suposto conteúdo secreto em jogo, ou como se fala tal golpe ou nome de personagem, você compartilhou com algum amigo de fliperama? Para essas coisas você tinha um ou mais amigos cuja amizade se fortaleceu graças aos arcades, indo ainda mais além daquele local e evoluindo para conversas nas ruas, em casa, depois dos estudos ou do trabalho. Essa era a grande magia do fliper, pela ficha custar apenas alguns poucos centavos, não importava a idade, a classe social, a cor da pele, o partido político ou a religião. Os fliperamas tinham o poder de unir várias pessoas diferentes, unicamente por seu gosto por games, independente se a pessoa ao seu lado era um traficante armado, um bêbado fumante ou algum outro jovem apenas querendo se divertir com seu personagem favorito. Foram assim que nasceram amizades incríveis. Você lembra de todos os seus amigos da época? Você sabe como todos eles estão hoje? Essa é para mim a grande importância dos arcades, e o motivo de eu tratar todos os jogos deles com tanto carinho e respeito aqui no canal. Independente se eu joguei tal jogo na época ou não, cada máquina daquela, que às vezes socavamos, gritávamos e maltratávamos de várias formas diferentes devido à frustração, é testemunha de muitas histórias, momentos e memórias muito importantes de muitas pessoas, e é por isso que merecem todo o carinho possível. Os fliperamas foram parte importante da vida de muita gente e estavam sempre lá, como ferramentas de diversão e de amizade, sempre acompanhando de frente, olhando cada sorriso, frustração, risada, zoeira e tudo o que vivemos ali, seja onde estivessem os fliperamas para nos servir. Eu agradeço e respeito muito cada máquina pelos momentos que ela proporcionou a mim e a tantos outros que passaram por ela. Mas após tanto tempo, sem a empolgação que havia até o começo dos anos 2000, talvez você em algum momento já tenha se perguntado. Onde foram parar os fliperamas que tanto inundaram bares, sorveterias, farmácias e outros estabelecimentos antigos? O que fizeram com elas? Ainda existem? Houveram alguns poucos destinos, sendo alguns deles realmente muito bons, mas um nem tanto. E vamos começar por ele, para depois não terminarmos o vídeo em baixo astral, mas sim com uma sugestão de como você pode reviver e homenagear parte dessa história de uma forma, digamos assim, diferente. Como vimos no vídeo sobre os 5 motivos para o fim dos fliperamas, e quem é inscrito aqui do canal já conhece, a febre dos arcades durou muito mais tempo aqui do que em países ricos, com acesso mais fácil a novas tecnologias e que podem ter preços bem mais convidativos que os nossos. Lá fora, diferente do Brasil, após a vida útil dos fliperamas, um dos fenômenos que nasceram e se tornaram de certa forma comuns foram os chamados cemitérios de arcade. As imagens são de partir o coração. Em 2014, uma vovó japonesa usou suas economias e comprou um prédio abandonado lá. Quando finalmente abriram o local, o cara encontrou foi uma espécie de volta no tempo. Duas andares do local eram uma grande casa de fliperama nos anos 90, e foi simplesmente fechada com tudo dentro, e ninguém sabia ou lembrava disso. São 55 arcades, com clássicos como Tetris, Donkey Kong e 3 edições diferentes de Street Fighter, entre várias outras máquinas. Em Manchester, na Inglaterra, em 2016, o homem estava vendendo arcades e peças pela internet de forma meio estranha. Após uma rápida investigação, foi descoberto que ele tinha um galpão com quase 100 arcades pegando poeira, umidade e que seriam todos destruídos em breve por questões ambientais. O dono trocou todas as máquinas no estado que estavam por uma simples limpeza no local. Em 2010, a revista Time fotografou um cemitério de arcades feito na China após o governo entender naquele momento que fliperama era jogo de azar e proibí-los, obrigando a polícia a reuni-los para serem destruídos em compactadores de lixo. O arcade blogger listou vários fliperamas abandonados em diversos lugares nos Estados Unidos com fotos que para alguns são angustiantes e desoladoras, mas que mostram a realidade de muitas máquinas clássicas da época. Os cemitérios de arcades são locais onde vários deles se encontram juntos abandonados, apenas vendo os anos e as estações passarem pela janela de um galpão ou loja esperando simplesmente para apodrecerem. Isso acontece porque é muito caro e complicado descartar pesados fliperamas com materiais como ferro, madeira e outros e após uma falência, o que se menos tem é dinheiro para se gastar com o que considera ser lixo. Por isso que em muitos casos é muito mais cômodo abandonar tudo e seguir a vida. Mesmo porque no hemisfério norte os fliperamas não valem muito dinheiro atualmente. No Japão, onde até hoje há muitas casas de fliperama, é relativamente comum encontrar lugares assim. São os chamados haikyo e são alvo de aventuras até hoje. O Brasil não tem muitos cemitérios de arcade, principalmente por ser um país pobre. Com isso, vários fliperamas foram desmontados para a retirada de peças como cobre e ferro a serem vendidos em ferro velhos em troca de algum dinheiro. Mas há também outros destinos muito mais nobres para os fliperamas antigos. Olha essa história incrível. Na Inglaterra, um navio de luxo chamado The Duck of Lancaster viajou por toda a Europa entre os anos de 50 e 70, até que o empresário o comprou em 1983 para criar o Barco da Diversão. E com ele burlaram uma lei que obrigava o comércio a ficar fechado aos domingos ali. Como um barco não é uma loja, ele era o único aberto no fim de semana, o que começou a gerar muito dinheiro. Só que a comunidade empresarial local não gostou muito disso e através de pequenas coisas técnicas relacionadas a leis locais, o centro de divertimento foi lacrado pela prefeitura ainda em 1983. Em 2011, quase 30 anos depois, colecionadores descobriram pistas de que haveria alguns fliperamas ali, por isso fizeram uma arcade raid. E com muita luta, conseguiram entrar no local encontrando relíquias e raridades abandonadas. Após muitas vindas e vindas, praticamente todos os arcades foram salvos com o aval do dono. No Brasil, o Uau Garantes já tentou algumas poucas arcade raids e as documentou em seu canal. O dinossauro gamer também. É uma pena que por ser um país de dimensões continentais e muita coisa infelizmente já ter sido destruída, é bem difícil fazer caçadas como essa, então não tem muitas registradas por aqui, mas acontecem. Mas afinal, o que são as tais arcade raids? Vamos lá. As arcade raids são uma espécie de caçada gamer, como se vê muito por aí no YouTube, só que com a diferença de ao invés de ir em feirinhas ou lojas de usadas japonesas, os colecionadores localizam cemitérios de fliperamas por todo o mundo e tentam convencer o proprietário a vender ou doar as máquinas abandonadas. Quando o papo dá certo, vários fãs de arcades da época se reúnem alugando vans, camionetes, guindastes e o que mais for preciso para resgatar do lixo os fliperamas para posteriormente restaurá-los e assim respeitar e homenagear a história deles. É aqui que entram os colecionadores. Uma das aquisições mais queridas foi a Capcom Big Blue. Eu encomendei com ele uma Big Blue restaurada, totalmente descupinizada, enfim. Aí ele veio aqui em casa, trouxe essa máquina, inclusive eu estava trabalhando, eu estava em plena BGS naquele ano, mas foi um negócio memorável que não dá para esquecer o dia em que chegou essa Big Blue aqui porque é algo que eu almejava demais. É muito representativa daquela época, essa máquina. E ela fica aqui na minha sala, vira e mexe o jogo. Gostaria de ter mais tempo para jogar com mais frequência e dá muito gosto de ter essa máquina restauradinha, toda nos trinques, como era lá nos anos 90. Com algumas marcas do tempo, tem o letreiro Capcom, na lateral dela tem algumas marcas, o pessoal ia sempre ir lá e colocava, escrevia o nome. Então tem algumas dessas marcas do tempo, o marquee dela também não está zeradinho, mas eu acho que eu até prefiro assim porque faz parte da história desse item. A maioria dos poucos arcades oficiais que sobreviveram até hoje estão sob os cuidados carinhosos desses entusiastas. Pessoas como os proprietários da CoinUp Warehouse nos Estados Unidos. Eles compram fliperamas antigos e revendem para colecionadores e pessoas que queiram saudar os velhos tempos. Outro exemplo muito curioso é o caso do engenheiro de mineração de petróleo, Peter Davis, da Escócia. Ele foi um dos primeiros e mais proeminentes membros de um famoso fórum da internet para colecionadores de arcade em toda a Europa. Quando ele morreu em 2015, os membros do site juntaram um valor significativo e procuraram a família para comprar todas as 63 máquinas que Peter tinha, ajudando financeiramente a esposa, filhos e netos que tinham perdido um parente importante e em seguida distribuindo os fliperamas entre os usuários do fórum para que o legado permanecesse e a história e a paixão dos coceis continuasse a ser respeitada. Legal, né? Só que fazer essas coisas não é nada fácil. Por exemplo, manter um arcade com gabinete e tudo é um hobby complicado devido ao preço da máquina, além da manutenção, a logística para carregar até onde você mora e principalmente encontrar um espaço para estacionar com segurança uma joia como essa dentro da sua casa. Não é o caso do Guilherme Sarda, hoje contente producer da Ubisoft no Brasil. Ele realizou uma arcade de rede no Paraná com um primo em 2014 e descobriu umas máquinas em um galpão em péssimo estado. Alguns arcades sequer estavam montados e faltavam peças. Cada um deles conseguiu comprar apenas uma, mas do modelo japonês foram vários dias de trabalho, compra de peças, tentativas e erros, ainda mais por não terem muitas informações disponíveis sobre na época. Mas no fim, eles finalmente conseguiram salvar e montar as máquinas mantendo o estilo antigo, mas ainda melhorando em várias coisas. Só que quando ele precisou se mudar, não conseguiu levar a máquina junto devido a questões de logística. É complicado. O espaço é pequeno, a grana é limitada, mas a paixão é muito grande. Então a gente vai acumulando e acumulando um monte de coisa relacionada a essa paixão. Atualmente eu tenho alguns gabinetes e muitas placas de arcade porque a gente sempre tem essa preocupação de preservar também essa história de juntar, fazer a manutenção, testar, jogar, colocar as placas para rodar e matar saudades desse tempo tão querido dos bares e fliperamas da vida que a gente cresceu jogando. Gostaria muito, ainda sonho, de ter um espaço para reunir todos esses gabinetes. Então dá para ver que esse hobby sai de controle. Você precisa ter tempo, ter espaço, não tem nenhuma das duas coisas. Então é só para, se você tiver muito hardcore e quiser arriscar, entrar nesse universo do colecionismo de arcade, vá sabendo desses riscos. Mas dá muita satisfação, dá muita alegria, dá muito gosto. No Brasil, por exemplo, até pouco tempo era relativamente fácil comprar um fliperama de bar antigo, mas hoje a quantidade de vendedores diminuiu muito. E o preço não é muito convidativo a todos. Eu consegui a minha há alguns anos e fiz questão de ser uma de bar por causa das minhas histórias e memórias com máquinas como essa. E sonho em um dia ter alguma outra máquina de bar oficial aqui no meu escritório onde faço os vídeos. Inclusive é aceito de presente. Andando por aí nas ruas do Brasil, ainda é possível achar uma máquina pirata aqui ou ali com algum KOF 2002 Magic Plus ou outros games clássicos rodando em algum bar ou lanchonete. Mas os arcades oficiais em bom estado estão nas mãos geralmente de pessoas que cuidam bem, como a Veno Arcades em São Paulo, que tem um grande acervo com vários clássicos em seu quartel general. É possível também achar algumas rochas abertas espalhadas pelo Brasil, como a Academia em Curitiba, que é muito legal e continua jogando a sua última ficha até hoje. A verdade é que se você jogar no Google Maps, vai perceber que ainda existem vários pequenos lugares com fliperamas e arcades para serem jogados pelo Brasil. Tentando manter vivo aquele espírito dos anos 80 e 90, mesmo em menor escala. E isso é muito louvável e merece ser reconhecido e principalmente visitado algum dia. Recomenda. Eu lembro como se fosse hoje, lá no escritório da Warp Zone em 2015, que eu tive a oportunidade de conseguir a minha primeira máquina. Era uma Street Fighter de rodoviária. Gabinete pequenininho, a coisa mais linda. E aí eu não tinha como colocar isso em casa. Eu moro em apartamento. Na sequência, poucos meses depois, cara, eu já estava lá com uma Cadillac de dinossauro. E quando eu estava com essas duas máquinas já no escritório da Warp Zone, já comecei a perceber que, ó, não tem muito espaço aqui. A gente tem que conseguir um espaço para guardar só os fliperamas. Surgiu daí, ó, essa conversa que a gente precisava de um clube, cara. Um clube para ter um espaço e guardar as nossas máquinas. Foi ali então que surgiu, olha só, a ideia da Casa do Videogame. A gente queria um espaço para ter ali as nossas máquinas, a gente se divertir, juntar uns amigos. Vê só, hoje em dia, né, a Casa do Videogame é uma loja enorme, conhecida e reconhecida. E a ideia nasceu com a gente para ser só um clube, um clubinho, que olha o tamanho que tomou. E também uma outra questão que é muito interessante. Como essas máquinas não são nada baratas, o modo mais fácil de reviver e manter vivas essas memórias é com certeza com uma das ideias mais interessantes criadas após esses bons tempos. Como vemos, muitos fliperamas vão parar no lixo ou em cemitérios. E os que sobram ficam com quem tem espaço para guardar. Mas é quem não tem espaço e mesmo assim quer relembrar e homenagear esses bons tempos que não voltam mais. A solução encontrada foi a consolização das placas de fliperama. Ou seja, transformar elas em um videogame para poder jogar na sua casa. Sim, tem como. Mas existem várias opções para isso. É possível, por exemplo, fazer com cartuchos de CPS 2 da Capcom. Mas dessa forma, só conseguimos jogar apenas aquele jogo que está na placa. Por isso a consolização mais conhecida é a da MVS da SNK, que habilita a colocar vários cartuchos diferentes de jogos de Neo Geo, podendo até mudar as configurações para transformar o videogame em um Neo Geo AES, só que com um custo muito menor, parateando e facilitando a vida dos jogadores. Já que um console e uma fita de AES podem passar facilmente de 10 mil reais hoje, enquanto que um cartucho original de MVS, eu mesmo paguei apenas 89 reais no começo de 2023. É uma diferença gritante. Hoje no Brasil, infelizmente, é raro encontrar consolizadas de qualidade, pois muitos fazem isso de qualquer jeito, com soldas que acabam queimando a placa posteriormente e até remendos feitos de um papelão, sendo um valor absurdo cobrado de às vezes mais de 3 mil reais em cada peça. Algo completamente impraticável. Mas por outro lado, tem quem está cuidando com carinho e fazendo direito no país. O dono da Gamescare, o Fabio Michelin, que tem um time e apoia vários jogadores de The King of Fighters e Street Fighter até hoje, era um dos jovens que viviam em fliperamas antigamente, e por isso entende a importância e a história deles, respeitando e deixando ainda vivas essas máquinas, dando alegria para ainda mais pessoas, mesmo tantas décadas depois. Ele faz ótimas consolizadas. Infelizmente, como não se fabricam mais arcades MVS, a criação desses consoles é algo com dias contados. Isso, somado à quantidade de placas queimadas por amadores ou destruídas pelo tempo ou em ferros velhos, torna o dono de uma versão MVS dessas o possuidor de uma peça muito cobiçada e raríssima no mundo. O Michelin mesmo só tem algumas poucas disponíveis, e muito dificilmente deve conseguir mais após acabar o estoque. Quem levar levou, porque é uma pena. Inclusive, fica a dica, quem estiver interessado em uma das últimas MVS consolizadas da Gamescare, eu vou deixar um link na descrição. E não, essa não é uma propaganda paga. Estou divulgando porque ele faz parte da FGC e faz um trabalho incrível que precisa ser reconhecido. Assim como vários outros que eu citei aqui. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode deixar esses bons tempos morrerem. Eu já tenho mais de 40 anos e posso dizer que ainda sou apaixonado pelos arcades. Era uma coisa muito legal, muito mágica mesmo. Infelizmente, eu acho que só quem viveu essa época vai poder entender o quão especial foi. E hoje é super importante a gente manter essa memória viva, né? Manter os jogos vivos, funcionando. No fim, por mais que a explosão dos arcades tenha acabado, isso não quer dizer que a importância deles terminou. Para muita gente, os fliperamas foram muito mais importantes do que apenas uma diversão. Para muitos foi uma fuga da pobreza, do bullying, das preocupações e problemas que acontecem no dia a dia. Foi ali que aprendemos valores como amizade, união, superação, competitividade e muitas outras questões que acrescentaram coisas boas e importantes na nossa vida desde então. Ou seja, mesmo 20 ou 30 anos depois, de certa forma os fliperamas ainda estão vivos. Às vezes em locais um pouco escondidos, às vezes na casa de alguns e muitas vezes brilhando na memória e na vida de várias pessoas que foram impactadas por eles quando depositavam anseios, determinações e muita esperança em cada uma das fichas que conseguiam comprar na época. Não é por isso que mesmo hoje, tendo outras formas de jogar aqueles jogos, temos que sempre exaltar e homenagear a importância, a história e o legado dos fliperamas na nossa vida nem na vida de tanta gente. Eles eram verdadeiros formadores de caralho. E é por isso que eu amo os fliperamas. Chegado nesse bar pra poder jogar... E aí o que acontece? Os caras estavam jogando lá, né? E aí tinha um rapaz que ele tava perdendo muito, ele tava perdendo toda hora. Ele tava perdendo, 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 perdendo. Ele decidiu apelar e pegou o rugal. Só que tinha um porém. A outra pessoa do lado ficava provocando toda hora. E no resultado que eu cheguei lá, eles estavam jogando. Aí eu fiquei esperando, fiquei esperando. Aí chegou esse menino, que na época ele era novo no bairro, né? E aí a gente ficou conversando. E aí o cara decidiu pegar o rugal, né? Aí todo mundo sabe que pegar o rugal é crime. E aí ele começou a jogar. Só que nem isso fez ele ganhar. E aí o cara ficou provocando, provocando. E deu um soco na cara dele, derrubou e parte pra cima dele. No que parte pra cima dele, veio um monte de pessoas. Veio uns pra separar, né? E veio outros pra assistir. No que veio os dois pra separar e pra assistir, a gente foi jogar no lugar deles. E hoje em dia a gente chamou um amigo, conversa e tal. E aí formou uma grande amizade. Uma amizade que foi formada basicamente pra uma porradaria que saiu do videogame. Qual a sua lembrança mais viva relacionada a fliperamas? Diga aí nos comentários, eu quero saber. Eu espero que o vídeo tenha valido pelo menos um like e a sua inscrição aqui no canal. E se puder, considere ser membro do canal ou enviar um pix do valor que achar justo pelo trabalho aqui para o e-mail do renato arroba gmail ponto com. Isso vai realmente fazer a diferença e nos ajudar a fazer mais. Estou deixando aqui nos cards e na descrição alguns links pra você conhecer o trabalho dos convidados aqui do vídeo. Muito obrigado a todos. De verdade. É uma honra muito grande pra mim ter vocês aqui. E pra você que tá assistindo, aqui tem aquele vídeo lá sobre histórias de fliperama. Já aqui tem um vídeo com os 5 motivos para o fim dos arcades. Escolha um aí, vai que gosta. Muito obrigado a você por assistir e eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!